Fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada Nada Eu tô aí Mesmo sem estar No piano Fecha o bala O vácuo O vácuo Tem de nada As noites fritas Café com leite Um beijo quente Ao som de dijavá O vácuo O vácuo Agora Cê é louco Que que é isso cholepa Bonito É isso mesmo É isso aí Porra E aí volta onde depois disso? Ela volta aqui ó Eu acho que é Não é? Agora que ela vai nesse lance aí Ah, na terceira? É Ah é É Tem um trecinho Eu não tô ligado a letra dele Vamos lembrar dela Vamos lembrar dela Fala galera Mesmo com a loucura de preparativos da minha live Hoje foi o meu primeiro dia de aula Tá corrido mas eu consegui encaixar um tempinho entre uma conversa e outra Pra poder estudar Então eu vou começar agora o módulo de ambientação Pra eu entender toda a dinâmica do curso a distância A plataforma que eu vou usar A interação com os tutores Como é que eu faço pra tirar as dúvidas A Cruzeiro do Sul Virtual dá todo esse suporte Eu vou saber tudo que eu preciso pra começar a estudar mesmo E já conta com uma atividade complementar também Muito legal né? Depois eu mostro pra vocês se eu aprendi direitinho Beijo E aí galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra agradecer a todos os inscritos do canal E se você que tá assistindo esse vídeo agora E ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer Compartilhe com os amigos também Que vai ajudar demais E se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo assim que possível também E é isso Eu queria agradecer a todo mundo E continue assistindo os vídeos Abraço